Ajeado, doutor Valério Costa bronzeado, para que possa realizar o seu pronunciamento em nome da família. Intente do Tribunal de Justiça, desembargador João Benedito da Silva, a quem é o Saúde do Tribunal. Então, desembargador Marcos Cavalcante, idealizador dessas sucessivas homenagens que o Tribunal vem prestando no centenário dos seus membros, de nascimento dos seus membros. Desembargador Joás de Brito Pereira, a quem eu agradeço o brilhante discurso, inclusive de improviso. Aliás, Ronaldo Cunha Lima dizia que o discurso bom é aquele quarto e de improviso. E você foi realmente sintético e improvisou muito bem. Representando a Academia Paraibana de Letras Jurídicas, a advogada doutora Renata Torres Mangueira, muito obrigado pela presença. Bem, eu não me vou alongar, falarei apenas alguns três ou quatro minutos. E relembrar Luiz Bronzeado, neste compisco recinto, com familiares e convidados ilustres, é um misto de regurgizo e saudades. Meu pai, além de ter sido membro desta casa, foi um grande admirador deste tribunal. Este ambiente austero sempre inspirou respeito e devoção. Eu fiz uma breve explanação da trajetória de Luiz Bronzeado, mas o desembargador Marcos Cavalcante já o fez. Seria repetitivo fazê-lo novamente. Então, nessa parte, vamos seguir. Seu pai, seu pai, Severino Bronzeado, natural de Alagoa Grande, com uma prole de dez filhos, criava gado, comprava e vendia cereais na região de areia. Luiz Bronzeado, por ter vocação para o estudo, foi escolhido para ser o membro da família a fazer o curso de bacharel em direito. Concluiu o curso em Recife, em 1947, na chamada turma da redemocratização. Dentre seus colegas estavam Ariano Suassuna, Odilon Ribeiro Coutinho, o desembargador Nildo Farias, que falou no vídeo, e o hoje patrono da educação brasileira, Paulo Freire, com quem meu pai tinha grandes laços de amizade e residiu, inclusive, na mesma pensão, se tornarem grandes amigos. Luiz Bronzeado, mesmo sendo apoiador do Movimento 64, deu asilo a Paulo Freire, Quando este ficou escondido por mais de 30 dias em nosso apartamento em Brasília, até voltar para o Recife. E ser detido, e em seguida, conseguiu se exilar no Chile. Transcrevo aqui o trecho da entrevista de Paulo Freire, de 29 de maio de 1994, no jornal Folha de São Paulo. A Folha pergunta, como foi o episódio de sua prisão em 1964? Freire disse, quando o golpe se deu, eu estava em Brasília. Conseguimos mandar minha mãe, que estava comigo, meus cinco filhos e três meninas e dois meninos, de volta ao Recife. Ficamos, Elza e eu, na casa de um grande amigo, Luiz Bronzeado, que era deputado federal da situação na época. Essas coisas que só acontecem no Brasil, não é? Paulo Freire dizendo, né? Ele era da situação. Ele dizia, aspas, Paulo, discordo das tuas ideias, mas tu és um homem de bem, um homem como eu. E eu gosto muito de você, sou teu amigo. E nos guardou a mim e a Elza, disse Paulo Freire, na entrevista à Folha de São Paulo. Luiz Bronzeado era uma pessoa afável, carismática, fato que contribuiu para ingressar na atividade política. Todavia, culminou sua vida de homem público, servindo como desembargador a este egrégio tribunal. O homenageado é patrono da cadeira número 23 da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, a qual tenho a honra de ocupar. Não irei me alongar, mas gostaria de destacar alguns trechos dos seus discursos em solenidades aqui neste egrégio tribunal. Essas passagens bem retratam a sua personalidade. O discurso de posse, como desembargador, em 19 de agosto de 1981, há 43 anos, ressaltava a sua vocação para a magistratura. Sabemos, entre aspas, sabemos que o destino tange o homem para ramos em pré-sentidos. Mas se me tivesse perguntado no começo da jornada o que eu desejia ser na vida, eu queria ter sido médico para cuidar feridas ou gostaria de ter sido juiz para salvar as vítimas do medo, da violência ou da injustiça. Fecha aspas. No discurso de posse do desembargador Luiz Pereira Diniz, como presidente deste tribunal, ele disse, entre aspas, o fadário do homem é prosseguir sempre, malgrados as vicissitudes e desilusões. Ele busca a luz sem olhar para as sombras. Engolfado no tovelhinho das ideias e dos fatos, enredado na tessitura labiríntica dos dramas humanos, o homem se arrebata, se flagela e se consome para, ao cabo de tudo, ser abandonado, já inútil, à margem da eternidade, por onde a torrente da vida corre para os seus destinos em pré-sentidos. Mas é místico prosseguir sempre. Às vezes, em meio ao desânimo, surgem grandes clarões rasgando a densa serração que nos encobre. Essas explosões de luz fendem o espaço do mundo moral e nos deixam ver, além das fronteiras das nossas amarguras, horizontes mais remotos do nosso descortínios, os espigões da Serra do Futuro, dourados pelo sol das promessas divinas. No discurso de posto, como desembarrador também, inspirado na oração aos moços de Rui Barbosa, tem seu consideração sobre a magistratura. Abre aspas. O juiz é um destra do mal ou um apóstolo do bem? O seu poder é grande e só contrastado pela revisão do julgado na instância de quem? Enquanto não revisionado, seu pronunciamento. O juiz reina soberano, quase da vida, da morte das pessoas e coisas, provocando na tessitura da vida uma série de reações comunicantes e encadeadas. Daí sustentamos que o juiz veraz, o juiz corajoso e honrado, é uma bênção do céu, sendo um mau juiz, o fraco juiz parcial ou desonesto, um flagelo do inferno. Até que a sua sentença iníqua seja revista, ela já espalhou mal a angústia, o sofrimento na superfície da terra. Fechaço. Invocando a Abraham Lincoln, ressaltou. O nosso dever é grande demais para que nos inspire a maldade. E continua, a justiça é o último esconderijo dos perseguidos e dos massacrados. Os que a pedirem receberão, os que a baterem nesta porta, velarão aberta. Os que a procurarem, a encontrarão. Fecha aspas. Agradeço de coração aos membros desse tribunal, à plateia aqui presente, familiares, amigos, que se deslocaram de suas residências e de seus trabalhos para prestigiar essa solenidade. Muito obrigado a todos.